Eu não sei o que você é ainda, mas saiba que eu já te amo muito e você vai ser super bem recebida ou recebida e a mamãe quer que venha com muita saúde e a família está toda te esperando com muito amor e carinho. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens